Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. O meu objetivo hoje é fazer um negócio que talvez seja um pouco idiota, mas como eu não gosto muito desse negócio de autodepreciação, a gente só vai dizer que é algo diferenciado, exótico, alguma coisa desse tipo. Eu quero construir um algoritmo que seja capaz de fazer com que eu ganhe na Mega Sena. Ok, eu sei, provavelmente como eu construir não vai me fazer ganhar na Mega Sena, mas eu acho que é um assunto muito interessante pra gente conversar sobre. Porque a ideia de construir um algoritmo que consiga prever números que são aleatórios, eu acho que gera muito conhecimento diferente, interessante pra gente conversar sobre. A primeira coisa é exatamente os números aleatórios, né? Porque a Mega Sena é, ou pelo menos dizem ser, um conjunto de seis números aleatórios. Eu nunca joguei na Mega Sena porque eu realmente não acredito no sistema, não sei o porquê. Eu acho que é treta, só isso. Mas hoje eu decidi que eu vou construir um algoritmo e eu vou burlar todas essas teorias e eu vou ganhar na Mega Sena. E aí sim eu vou poder entrar pras estatísticas de engenheiros recém-formados que são milionários. Bom, vamos falar sobre números aleatórios então. Vocês sabem o que são números aleatórios? Números aleatórios são qualquer tipo de número que a gente não consiga prever qual será o número que será sorteado com base no número anterior. O número aleatório é um dos negócios mais intrigantes que existem na vida, assim, porque ele é um negócio que, cara, tu não consegue entender como que ele funciona e por isso que ele é tão importante, por isso que ele existe, porque é um ponto ali no universo que tu não consegue entender. Agora vem a treta, entendeu? Vocês sabiam que nem todo número aleatório é realmente um legítimo número aleatório? Hum? Vocês sabiam disso? Pois é, tem muito número aleatório falsiane por aí. Polêmica, vou explicar pra vocês porque que isso acontece. Eu digo número, mas pode ser alguma coisa tipo um sorteio, alguma variável. Legitimamente aleatória é aquele que tu realmente não tem como prever. Seria algo como colocar vários papeizinhos com números diferentes dentro de algum lugar, mexer, 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 mexer e daí retirar um deles. Mas na computação muitos números que se dizem aleatórios na verdade são pseudo-aleatórios. Polêmica, hein? Polêmica. O que acontece é que na computação pra gente gerar um número aleatório é necessário ter alguma coisa que gere esse número, alguma coisa da onde ele surja. Imagina em um computador como é que é possível eu tirar um número do nada, sabe? Então sempre tem alguma coisa que faz gerar esse número aleatório. E é o que a gente chama de raiz. A raiz de um número aleatório nada mais nada menos é do que algum lugar que vai originar esse número, algum lugar ou alguma função, algum método que vai gerar esse número que faça com que seja quase, eu vou dizer quase porque eu não sei realmente, porque existem muitos malucos na computação soltos por aí. Então é quase que impossível tu identificar qual é o número que vai ser gerado. Quando tu tá trabalhando com números aleatórios, tu tem que gerar essa raiz. E essa raiz pode ser um modelo matemático que vai garantir que seja muito difícil alguém identificar qual que é a sequência de números. E é claro que quanto maior o intervalo de números que vão ser gerados mais difícil de tu prever qual que é o padrão que tá acontecendo nessa raiz. Epa, peraí, para tudo. Enquanto eu tava editando esse vídeo eu vi que tem uma informação importante pra ser adicionada. Na computação é sim possível gerar um número totalmente aleatório caso você estiver utilizando um computador quântico. Os computadores quânticos eles utilizam uma maneira diferente de lidar com seus dados. Enquanto os computadores convencionais utilizam os bits o computador quântico utiliza o qubit. Qual que é a diferença? Bom, é que num computador comum, dentro de um bit, tu pode ter o número 0 ou o número 1 que é o sistema binário. E imagina que com um conjunto de 0 e 1 a gente consegue descrever todas as informações que a gente tem hoje na computação. Mas o computador quântico ele faz isso de maneira diferente. Dentro de um qubit ele pode ter o número 0, o número 1 ou os dois ao mesmo tempo. E aí sim, utilizando um computador quântico, tu pode gerar por meio de uma programação um número totalmente aleatório. Como eu falei pra vocês, eu não sou grande entendedora da Mega Sena e eu achei que os números da Mega Sena eram gerados por um computador. Mas o meu pai falou que parece que ainda é feita a moda antiga, que tem uma pessoa que vai lá girar uma roda e depois ele cai um número. Se for desse jeito ele é realmente aleatório. Mas se por algum acaso for gerado por computadores, eu vou descobrir a sequência e eu vou conseguir ganhar na Mega Sena. Eu comecei a fazer o meu código então, eu tô utilizando a ferramenta do Portugal Studio. E eu acho que é interessante falar pra vocês também um pouquinho de como que é que eu construo os meus códigos. Eu particularmente acho que pra saber programar tu não precisa ter todos os comandos na cabeça. Então o que eu faço é realmente um Frankenstein. Com códigos que eu pego de dentro das bibliotecas e parte de códigos antigos meus também. Depois eu abri um site da Mega Sena que tem todos os sorteios feitos desde 2016 e comecei a tentar registrar um por um os sorteios. E é claro que isso começou a ficar muito cansativo e não deu muito certo. Eu só tava registrando esses números até que eu pensei não, não é possível, tipo, eu não posso fazer desse jeito porque... Eu não sei vocês, mas toda vez que eu tô fazendo um trabalho muito manual eu sempre penso que eu posso construir alguma máquina capaz de fazer esse trabalho muito melhor do que eu. Foi então que eu conversei com o César sobre o que eu tava fazendo e ele deu a brilhante ideia de construir uma expressão regular pra filtrar exatamente qual que era o número das bolas sorteadas em cada ano. E dessa forma eu economizei muito tempo. Porque a própria expressão regular já filtrou todos os sorteios e registrou esses sorteios pra mim. Uma expressão regular é um algoritmo que tu consegue construir pra filtrar algum tipo de informação dentro de várias informações. Eu não sei se todos vocês conhecem sobre isso, mas toda página na internet ela é escrita por um HTML que faz com que ela seja daquele jeito. Então por trás de toda página existe uma programação que tu consegue inclusive examinar e ver como que foi feita. O que o César fez foi abrir o HTML da página da Mega Sena e dentro daquela programação, que nada mais é do que um texto enorme e de maneira muito mais rápida do que eu, ele conseguiu pegar todas as informações da página enquanto eu gastei uma manhã inteira pra não chegar nem na metade da página. E com as informações em mãos, o que eu fiz foi construir um algoritmo que acessa esse documento de texto, onde tem todas as bolas separadas por vírgula e ordena as bolas de acordo com a quantidade de vezes que ela foi sorteada, da menor para a maior. Pra que eu possa examinar quais foram os números sorteados e a quantidade de vezes que eles foram sorteados. E ok, agora eu tenho em mãos a informação necessária para escolher quais são os números que eu vou jogar na Mega Sena. A minha estratégia é fazer dois jogos diferentes. Sinceramente, eu achei antes de fazer esse algoritmo que os números sorteados na Mega Sena eles teriam uma disparidade muito grande entre eles. Ou seja, um número teria sido lançado tipo mais de 100 vezes, enquanto o outro apenas umas 5 ou 6. Mas agora, observando a informação, na verdade os números eles ficam mais ou menos ali na mesma medida. Então a diferença de vezes que um número foi lançado e outro ela não é tão grande. O que dificulta ainda mais a escolha desses números. Então o que eu vou fazer é construir dois jogos. Um com os números menos favoritos e um com os números mais favoritos. A escolha dos números menos favoritos é por conta de que se os números têm mais ou menos a mesma quantidade de vezes que foram jogados, então os números que foram menos jogados, eles têm mais chances de serem jogados para eles manterem sempre o mesmo padrão. Gente, nesse momento é pura teoria da conspiração. Eu não tô falando sério. Assim, realmente é só uma, tipo, sei lá, suposição. Pelo amor de Deus, vocês não levem a sério. Eu não tô falando nenhum tipo de lógica ou coisa desse tipo. É uma observação que eu fiz e que... É isso aí. E o número dos jogos favoritos é por conta de que se eles são os favoritos, então eles são os favoritos. E basta isso pra eles serem sorteados. E hoje é quarta-feira. Isso significa que hoje mesmo será feito o sorteio da Mega Sena. Eu vou jogar na Mega Sena, vou mostrar pra vocês certinho o cartão quando eu pegar ele. E vamos conferir juntos, então, quais números foram sorteados e ver aí se tem algum tipo de sentido no que eu fiz ou se esse vídeo só serviu mesmo pra trazer algumas curiosidades pra vocês sobre números aleatórios, expressões regulares, computador quântico, ideias idiotas. Que, como eu falei pra vocês, não são ideias idiotas. É óbvio que são somente ideias alternativas e difíceis de serem compreendidas por algumas pessoas. Ok, nesse momento eu estou aqui com a minha folhinha e eu vou conferir os números sorteados na Mega Sena. Caramba, eu não acertei nenhum. Cara, que inútil. Eu gastei sete reais e eu não acertei nenhum número. Tipo, nenhumzinho mesmo. Que algoritmo inútil que eu construí. É, pessoal, parece que temos mais um projeto inútil concluído com sucesso. E para tudo, calma aí. Eu acertei o número 51. Vocês podem deixar sugestões aqui embaixo nos comentários de como eu posso melhorar esse algoritmo pra tentar fazer uma nova jogada, então. Pelo menos nós tivemos um bom momento juntos e conversamos sobre várias coisas interessantes. Eu acho que, de certa forma, valeu a pena. E o que dizer, não é mesmo? Não é todo dia que a gente consegue construir um algoritmo pra conseguir ficar milionário na Mega Sena. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho